Salve rapaziada, eu sou o Gabriel da CB Skate Shop, hoje eu vou estar trazendo pra vocês ó, novidade, palmilha footprint, se você não conhece, vem comigo que eu vou ensinar mais pra vocês. Rapaziada, pra você ainda que não sabe das palmilhas footprint, rapaziada do grupo VIP aí ó, ficou sabendo com exclusividade aí, então pra você que quer garantir aqueles cupons não de desconto, ficar sabendo das novidades, é só entrar no link aqui embaixo, e é isso, falando um pouco mais das palmilhas rapaziada, a palmilha foi criada em 2001 por um atleta que acabou lesando no joelho, nesse tempo parado ele acabou criando as palmilhas para os atletas de alta performance, ou até pra você aí que fica no dia a dia sentado, em pé ou pra quem vai trabalhar pegando busão, ela é uma palmilha que preza a longe de idade de quem a usa, então essa palmilha aqui é perfeita pra todo tipo de uso, tanto pro dia a dia ou pro uso do esporte. Rapaziada, a palmilha footprint, ela tem uma nanotecnologia que preza duas leis básicas de energia, que é destruir e desconstruir, então é uma palmilha que quando ela causar um impacto nela, ela absorve a energia e acaba esquentando ela num gel, que é a tecnologia deles aqui, então ela acaba transformando essa energia em força, pra quem é atleta ou pra quem anda no dia a dia também causando menos fadiga no corpo, ou pra você também né, que tem aqueles problemas no pé, no joelho, ela é uma palmilha ortopédica, então é uma palmilha que se enquadra muito bem pra quem tem esse tipo de dores. Falando um pouco mais das palmilhas aqui, a gente tem três tipos delas, temos a Elite, temos essa aqui que é a Midi, mais basiquinha, nesse modelzinho aqui do esqueleto, temos a High também, também nesse mesmo naipe, essa aqui já é um promodo do Royal Descenso, muito louca. A marca tem vários atletas de peso, como o Tower Pood Wheel, essa do Royal Descenso, entre outros atletas de vários renomes no mundo do skate. Rapaziada, a diferença dessa aqui pra essa aqui, é que a Midi, ela chega a ser um pouquinho mais baixa, já a High, aqui no Calcanhar, ela tem uma espessura maior, então ela acaba absorvendo um pouco mais de impacto que a Midi. Temos a outra palmilha também, que essa aqui é a palmilha, rapaziada, a Pro. Temos esse model aqui, ó, pesado do Aron Jaws, pra você, tem dúvida ainda da palmilha? Se ela funciona ou não? Tá deixando aqui, ó, um takezinho do vídeo, já ele pulando uma escada de 25 degraus. Rapaziada, tu vai falar que a palmilha não aguenta? Já sabe, né? Ela acaba sendo uma palmilha ortopédica, com a nanotecnologia um pouco melhor que as outras da Elite, ela sendo a Pro, ela tem uma tecnologia que é a Midi do X com TPU, que ela absorve mais. Ela chega a ser um pouquinho maior no Calcanhar, que até que a High, aqui ó, vou estar mostrando aqui pra vocês a diferença. Então ela acaba se acompanhando no seu pé um pouco melhor que as outras. Ela tem um arco do pé, então ela acaba mudando no seu pé certinho. Dura em torno de uns 3, 5 dias pra ela ficar no formato certinho do seu pé, pra ficar agarradinho, confortável e ter aquela estabilidade. Tanto no seu dia a dia, como já falei, no esporte. A palmilha, a gente tem ela do tamanho 34 ao 46 e tem um porém, ó. Já vou pegar aqui pra você fazer mostrar aquela comparação. Hã? Ó, pegar com meu tênis aqui, a palmilha aqui da Rox, essa aqui já é o tamanho 40. Essa aqui é do 36 ao 44. A Elite, ela tem essa propriedade aqui que as palmilhas, ela não tem um tamanho certo. Então o que você faz com ela? Lá você pega, coloca ela aqui em modo pé e elas são todas recortáveis. Então você pegando a palmilha aqui, encaixando, você faz o recorte certinho da palmilha que ela vai ficar do jeito. Elas são feitas justamente pra isso. Já a Pro, rapaziada, ela é um pouquinho mais espessa, ela já tem aquele tamanho mais certeiro. Mas se você também quiser pegar um tamanho maior pra recortar, por causa do modo do seu pé, não tem problema. A Pro, ela se você jogando no forno, ela molda seu pé um pouco mais rápido. Mas é no que eu falei, 3 a 5 dias, ela já vai esquentando certinho aqui, o gel que é a tecnologia que eles têm, ela já vai moldando no seu pé corretamente aí pra você ficar sem dores no arco do pé, na ponta, até no calcanhar. Então é isso, rapaziada. Pra você que quer adquirir qualquer uma dessas palmilhas que eu mostrei pra você agora da Fit Print, é só você correr no nosso site www.cbskateshop.com.br E lembrando, ele não tem só esses modos, tem outras cores, outros tamanhos, então é só correr lá e dar inspecionar o tamanho de vocês. Também temos aquele cupomzão de desconto, vou estar deixando ele aqui na lateral aqui pra vocês. E pra você que quer adquirir alguma das nossas lojas físicas, temos na Rua Augusta, 1936, ou no Shopping Aldeota, Fortaleza, Pizueli 1. E é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa aqui também um que você quer saber um pouco mais da palmilha, ou outros produtos da loja. Então é isso, rapaziada. Valeu, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí